Música Ao meu Senhor eu vou cantar, pois recebi Misericórdia, amor e graça em Cristo Jesus Oh, que amor, mesmo não merecendo Deus ser para mim Abra o meu coração Para render de louvor Dá uma infinita gratidão Por tudo o que tem feito a mim Em meu lugar cumpriu Jesus toda a lei Obedeceu, pois eu sofrer me justificou Satisfaz o coração de Deus Fez a redenção Amor meu coração Para render de louvor Dá uma infinita gratidão Por tudo o que tens mostrado a mim As boas almas o Senhor me revelou Ó quanta graça Seu amor Jorou dentro em mim Seu olhar Tão cheio De demora A Deus Me levou Abra o meu coração Abra o meu coração Abra o meu coração Para render de louvor Palma que livra gratidão Por tudo o que tens feito a mim Caminho vivo abriu Jesus Rasgou-se o véu Ressuscitou, cumpriu-se a alma Filho Senhor Ó que paz No santo dos santos Posso me detrar Abro meu coração Para render de louvor Meu nome Coivocarei Ó Jesus Precioso és para mim Ao meu Senhor eu vou cantar Pois recebi Misericórdia, amor e graça Em Cristo Jesus Ó que amor Mesmo não perecendo O Deus Precioso és para mim Abro meu coração Para render de louvor Palma infinita gratidão Por tudo o que tens feito a mim Em meu lugar Em meu lugar Cumpriu Jesus Toda a lei Obedeceu 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 Pois seu sofrer Me justificou Satisfez O coração de Deus Por tudo o que tens feito a mim Se eu fiz a redenção Abro o meu coração Para render-te louvor Com a infinita gratidão Por tudo que tens mostrado a mim Nas boas novas o Senhor me revelou Com quanta graça seu amor jogou dentro em mim Seu olhar tão cheio de ternura A Deus me levou Abra o meu coração Para render-te louvor Alma infinita gratidão Por tudo o que tens feito a mim Caminho vivo abriu Jesus Nasgou-se o véu Ressuscitou Cumpriu-se a obra Viva o Senhor Ó que paz No santo dos santos Posso me detrás Abra o meu coração Para render-te louvor Para render-te louvor Com a infinita gratidão No santo dos santos